E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, mais um vídeo de calma, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano, e hoje galera eu vou contar pra vocês aqui duas lendas urbanas, aqui mesmo do Brasil mano, e se vocês gostam de vídeo assim galera, comentem aqui pra eu trazer mais vídeos desse tipo. Dependendo do apoio de vocês, eu posso trazer mais lendas urbanas aqui do Brasil, ou até mesmo essas lendas urbanas em outras versões e mais completas. Se vocês apoiarem mano, eu ainda posso trazer as lendas urbanas mais conhecidas do Roblox, eu já trouxe a do Gash666 e vocês gostaram bastante, então eu decidi trazer aqui do Brasil, contando duas lendas urbanas que eu conheço aqui do Brasil, e que vocês provavelmente vão gostar também. Então sabendo de tudo isso, a gente já pode ir direto pro vídeo, então bora pro vídeo, vai! Papa Figo. O Papa Figo, também chamado de Homem do Saco ou Velho do Saco, é uma lenda muito comum no Brasil. Essa lenda urbana é popular e é conhecida em todas as regiões do Brasil, mas é muito mais contada no Nordeste e no Sudeste do Brasil. Alguns lugares é possível que seja conhecido como Velho do Saco ou Homem do Saco. Reza a lenda que é necessário que o Papa Figo coma fígado de criança, pois ele tem uma doença rara que aumenta suas orelhas e seu nariz. E o único jeito de aliviar os sintomas é comendo fígado de criança. Também conta a lenda que ele tinha um ajudante, que atraia as crianças com balas e doces e as levava para o Papa Figo. Pouco tempo depois, a criança era encontrada com dinheiro para bancar o funeral. E ajudar a família. Papa Figo é conhecido como um velho matrapilho, corcunda e barbulo, que costuma vagar pelas ruas de cidades com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes e comer seus fígados. Por isso eu recomendo você não desobedecer seus pais. A lenda da Cabra Cabriola. Cabra Cabriola se originou no Nordeste, mas antes de eu falar dela, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Se possível, envia para um amigo seu ou para os seus pais que provavelmente eles vão reconhecer essa lenda. Também comenta qualquer coisa aqui embaixo para você estar ganhando com a oração aqui nos comentários, tranquilo? Cabra Cabriola se originou no Nordeste. É uma lenda contada principalmente em Pernambuco e por vários locais do Nordeste. Teve origem no fim do século XIX. Segundo conta, esse personagem é metade cabra e metade monstro. Possui dentes afiados e um cheiro fertido muito forte. Cujo dá para sentir de longa distância. Ele vive procurando por crianças para se alimentar, principalmente aquelas que não se comportam direito. Engana-se quem pensa que ele só se alimenta de crianças. Ela também procura pessoas que andam sozinhas à noite, cujo é mais fácil se alimentar e facilita seu ataque. O pior é que o Cabrino também tem a habilidade de entrar nas casas e procurar meninos desobedientes. Curtiu as histórias e chegou até o fim? Queria te agradecer por chegar aqui. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau, tchau.